Aúria Novidada Devir mais vamos embora Ou tenho amigo que está comigo Ou peço a ele o que eu quiser Faço tudo do gosto dele O nome dele é Jesus Eu tenho um amigo que está comigo Eu penso a ele o que eu quiser Eu faço tudo e gosto dele O nome dele é Jesus Com meu Deus é bom, com meu Deus é bom viver Com meu Deus é bom, com meu Deus é bom viver Com meu Deus é bom viver para sempre Com meu Deus é bom viver 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 para sempre Oh, meu Deus, eu vou viver E é a derrimar-la ao mar E, e, vamos embora Oh, meu Deus, eu vou viver Com meu Deus, eu vou viver Com meu Deus, eu vou viver Para sempre Oh, meu Deus, eu vou viver Oh, meu Deus, eu vou viver Com meu Deus eu vou viver Com meu Deus eu vou viver para sempre Com meu Deus eu vou viver Você criança, Jesus que ama Vem a Ele porque eu amei Ele vai te dar a beijo, só porque o nome dele é Jesus Você criança, Jesus que ama Vem a Ele porque eu amei Ele vai te dar a beijo, só porque o nome dele é Jesus Com meu Deus eu vou viver Com meu Deus eu vou viver Com meu Deus eu vou viver para sempre Com meu Deus eu vou viver Com meu Deus eu vou viver Com meu Deus eu vou viver Oh, meu Deus, eu vou viver Para sempre, oh, meu Deus, eu vou viver